Olá, seja bem-vindo ao canal Repuxando. Nesse vídeo eu vou falar com você a respeito do cálculo para forças de corte, ok? Vamos lá? Bom, antes de mais nada eu quero lembrar a você que esse daqui é o segundo vídeo de uma sequência de três vídeos. No primeiro eu falei sobre forças de repuxar, agora forças de corte e no terceiro vídeo nós vamos falar sobre forças de dobra, tá? Sempre utilizando este mesmo exemplo aqui, este mesmo produto como exemplo, tá bom? Então nesse vídeo de hoje nós vamos supor que esse produto, que esse exemplo fosse ser recortado todo o externo dele aqui e também seriam feitas essas furações aqui, veja, são quatro furos, além de todo o recorte externo. Para isso eu vou abrir esse blank aqui primeiramente, eu estou aqui no Inventor, tá? Isso pode ser feito na maioria dos softwares CAD aí. Então eu vou converter aqui em chapa, selecionar uma face, vou criar aqui uma planificação. Olha lá, basicamente o que o software fez foi desdobrar essas abas laterais aqui. No vídeo passado eu expliquei que nós vamos supor que o produto seja todo repuxado primeiro e depois recortado, tá? E por último dobrado, por isso que eu não vou mexer com esses repuxos internos aqui, vamos só falar do recorte externo aqui, tá bom? Ok, as três informações que nós vamos precisar para esse cálculo são tensão de cisalhamento do material a ser recortado, sobre isso eu já vou te explicar de onde vem essa tensão de cisalhamento, tá? Perímetro de corte e espessura da chapa. Então eu vou anotar tudo isso aqui rapidamente. Onde nós encontramos a tensão de cisalhamento do material. No vídeo passado nós utilizamos para o cálculo da força de repuxo, nós utilizamos o limite de ruptura, que é um valor que nós encontramos, é uma propriedade mecânica que nós encontramos na norma da matéria-prima. É a norma do fabricante, mas também esse valor, me refiro aqui ao limite de ruptura, tá? Ele também pode ser obtido através de um ensaio de tração do material. Agora veja, a tensão de cisalhamento, ela não é um valor que normalmente venha na norma. Nós precisamos obtê-lo através de uma porcentagem que nós extraímos do limite de ruptura, que está entre 60% a 80% do limite de ruptura. Por que isso? Porque se você analisar, vai demandar mais esforço da prensa para romper a matéria-prima através da tração, do que para rompê-lo através do cisalhamento. Por isso convencionou-se essa porcentagem de 60% a 80% da tensão do limite de ruptura, né? Para obtermos a tensão de cisalhamento. Agora, entre 60% a 80%, quanto que eu utilizo? Vale aqui o mesmo critério da aula passada. Vamos trabalhar na máxima, nós não queremos correr o risco do nosso cálculo ficar subdimensionado e a prensa não conseguir recortar ou furar o nosso produto. Então nós vamos colocar aqui, nós utilizamos 80% de LR, né? Do limite de ruptura, que vai nos dar um valor. Na aula passada nós utilizamos o material SAE-1006. Eu utilizei essa norma, que na verdade foi obtida através de um ensaio de tração de um cliente, que um cliente realizou para esse material. E nós vamos utilizar 80% dele. Então foi 356 MPa vezes 80%, 284.8. Então eu vou anotar isso aqui, 284,8 MPa. Agora o que nós precisamos é do perímetro de corte. Então eu vou medir todo esse perímetro externo aqui do nosso produto e vou medir também os perímetros dessas furações, entendendo que todo esse recorte e essa furação iria acontecer de uma única vez em um único fechamento da prensa. Então vamos lá. Esse é o perímetro do recorte externo. Agora eu vou somar aqui, eu estou anotando aqui do lado, né? E agora eu vou somar aqui com a furação. Esse é o perímetro dos quatro furos aqui somados. Mais o perímetro externo. Pronto. Eu tenho aqui o perímetro total de corte. Contorno externo mais as furações. Vou anotar isso aqui. 886,36 milímetros, tá? Espessura de corte é mais fácil da gente conseguir isso aqui. 0,6 milímetros. Então vamos lá. 0,6 milímetros. O que a gente tem que fazer agora para concluir o nosso cálculo é multiplicar uma coisa pela outra. Então eu tenho 284,6,8, na verdade, tensão de cisalhamento vezes 886,36 perímetro de corte vezes 0,6 espessura da chave. 151,461,461 newtons, tá, pessoal? Esse valor, ele é obtido em newtons. Aqui a gente tem megapascal. Esse resultado dá em newtons. Eu preciso transformar isso aqui em quilogramas-força. Então, para isso, o que eu faço? Eu divido esse valor por 9,81. Vou anotar aqui. Então eu vou obter a minha força de corte. Vou dividir aqui por 9,81. Que também já é um arredondamento, né? Eu tenho ali 15.439 quilogramas-força. Ou eu posso também dividir mais uma vez isso aqui agora por mil e transformar isso aqui em toneladas-força. Olha lá, 15,44 toneladas-força. Ok? Já podemos obter desse cálculo também a força do pisador, a força do prensa-chapas, que vai segurar essa chapa no lugar durante a operação de cisalhamento aqui, tá? Normalmente nós utilizamos o fator de 7%, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Prensa-chapas igual a 7%. Vou fazer direto aqui, vezes 0,07. 1 tonelada, 0,08. Então 1,08 toneladas-força. E com esses valores nós já podemos partir para o projeto da ferramenta em si. Lembrando que se você quiser ingressar ou se aprofundar nos projetos ferramentas de corte, dobra e repuxo, eu tenho os treinamentos completos, o projetos 1, 2 e 3, onde nós desenvolvemos ali projetos do zero em todas as etapas. Também tem o curso Segredos da Simulação, onde desenvolvemos um plano de métodos completo, falando muito sobre processos de estampagem, simulação, obviamente, e solução de problemas de estampabilidade. Se você ainda não conhece os cursos, vale a pena dar uma olhada lá no nosso site repuxando.com.br. Beleza? Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. No próximo vídeo a gente conclui esse produto aqui de exemplo com o cálculo da força de dobra. Tá bom? Grande abraço para você e até lá então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho